Olá, meu nome é Gabriel Telles, tenho 33 anos e sou pastor da Igreja Adventista. Minha história com Cristo começa junto com a minha família. Eu não cresci num lar Adventista, mas minha mãe sempre me ensinou os princípios da Bíblia, porque cresci num lar cristão. Eu frequentava algumas igrejas, mas essas igrejas nunca trouxeram, de fato, respostas, principalmente na Bíblia, para aquilo que a gente esperava, para aquilo que a gente, de fato, queria encontrar. Até que um dia, minha avó recebeu uma ligação, e minha avó é uma mulher de muita oração, de muita fé, de uma vizinha nossa, e essa vizinha ligou perguntando se minha avó podia ir na casa dela orar por causa de um rato, um rato que estava roendo a porta, a cama, alguns alimentos, o armário. Minha avó, na semana seguinte, então, decidiu ir para fazer essa oração, mas não foi sozinha. Foi com a minha mãe, com a minha tia e com mais duas primas, e eu também estava. O interessante é que esse encontro de oração em prol desse rato, para que, de fato, ele sumisse, não durou apenas naquele dia. Na semana seguinte, nós estávamos lá, na outra semana, nós estávamos lá também, só que o rato não sumia. Num desses encontros, não estávamos só nós. Outras pessoas também se uniram em oração. O interessante é que essas pessoas vinham de outras igrejas, outras denominações. A única igreja que não tinha representado naquele lugar, naquele encontro de pessoas, era a Igreja Adventista do sétimo dia. A gente nem conhecia a igreja. O interessante é que, nesse grupo, as pessoas levavam os seus pedidos, seus agradecimentos, suas necessidades, e elas eram respondidas. E esse grupo cada vez crescia mais. Até que um dia, quando nós saímos dessa casa, tínhamos acabado de fazer ali o nosso momento de oração, um pastor da Igreja Adventista estava visitando uma vizinha nossa que a gente não sabia que era Adventista. E esse pastor é o pastor Décio Borges. E eu me emociono falar porque, no mês de março desse ano, o pastor Décio descansou no Senhor e aguarda a ressurreição quando Jesus voltar. E o pastor Décio, ele olhou aquele grupo imenso e ele disse assim, que grupo é esse? Perguntou pra essa vizinha. E ela disse, é um grupo que se reúne semanalmente pra poder orar. E ele disse, eu quero visitar, eu quero conhecer essas pessoas. Na semana seguinte, o pastor Décio, então, foi lá nos visitar. E nós nos preparamos pra esse dia porque era um pastor que iria visitar o nosso pequeno grupo. Só que a gente não sabia que ali era um pequeno grupo. E quando ele olhou, e chegou lá e olhou pra todos nós, ele viu um potencial enorme. O pastor começou a explicar a gente Daniel e Apocalipse. E a gente foi se encantando pela Palavra de Deus. Foi naqueles estudos que, de fato, eu comecei a aprender sobre a Bíblia e me apaixonar pela Palavra de Deus. Foram naqueles estudos semanais onde, de fato, a Bíblia fez sentido na minha vida, na vida da minha família também. A gente foi conhecendo mais. Então, depois, estávamos frequentando a Igreja Adventista em uma classe bíblica. E foi no batismo da primavera, em 2004, que eu, minha mãe, minha avó, minha tia e minhas duas primas, fomos batizados. Eu digo que foi o batismo mais bonito que eu vi em toda a minha vida. Depois disso, eu decidi fazer teologia. Queria, de alguma forma, falar pra Deus que eu estava disposto a servi-lo onde quer que fosse, da maneira que fosse, no lugar que fosse. E hoje, eu tenho o privilégio de servir a Igreja como pastor. Você deve estar me perguntando o que aconteceu com o rato. Onde foram os nossos primeiros encontros de oração, hoje funciona a Igreja Adventista de Praça Seca. É um grande privilégio ter feito parte dessa história. E o rato? Quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre digo que esse ratinho missionário, com certeza, deve estar abrindo alguma igreja por aí. Quando eu olho pra trás, eu vejo o cuidado de Deus. Quando eu olho pro presente, eu vejo que Ele está no controle de todas as coisas. E por conta de tudo isso, eu aprendi a confiar.